Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, é uma honra ter vocês conosco em mais um Líder S.A. Hoje eu tenho a alegria de receber Nadir Moreno, a presidente da UPS no Brasil. A UPS, companhia listada na Bolsa de Valores de Wall Street, em Nova Iorque, é uma das maiores companhias de entrega de pacotes do mundo. Uma receita superior a 84 bilhões de dólares só em 2020. Presente em mais de 220 países e territórios, conta com mais de 540 mil colaboradores e colaboradoras. Impulsionados pela inovação. A organização adota uma estratégia clara e direta, executada de forma poderosa. O cliente, em primeiro lugar. Nadir é responsável pelo crescimento estratégico da empresa no país. Com 30 anos de carreira na UPS, é a primeira mulher a ocupar a presidência da empresa no Brasil. A lei da função de principal executiva da UPS em nosso país, contribui ativamente para o desenvolvimento dos setores de infraestrutura, logística e negócios. Como presidente da ABRAEC, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas. Ela também é presidente do Líder Mulher, grupo de mulheres líderes empresariais que tem como missão promover e ampliar a presença feminina como lideranças públicas e privadas da sociedade brasileira. Nadir, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Bom, para nós começarmos esse papo, Nadir, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da história da UPS no Brasil e quais são os planos da companhia para os próximos anos. A UPS no Brasil tem praticamente 30 anos, dentro de uma história da UPS global que tem 113 anos. Ela vai completar agora em agosto 114 anos de existência, com uma presença em mais de 220 países. Nós temos aqui um portfólio completo de produtos e serviços à disposição dos nossos clientes, representando todos os segmentos, indústrias e subsegmentos. Desde a coleta, entrega, armazenamento e distribuição, como também agenciamento de carga nos transportes das mais diferentes modalidades, como transporte aéreo, marítimo, terrestre, despacho aduaneiro, inclusive panco. Nós oferecemos seguros para todos os nossos clientes neste complemento, seguido com o nosso avião, da nossa frota própria, como você vê atrás aqui, nos colocando na nona companhia aérea cargueira global. Então, aqui no Brasil, nós já temos uma presença representativa, né? O plano da UPS para o futuro é, de fato, continuar atendendo a demanda e se ajustando às mudanças, que elas são extremamente rápidas, inclusive agora com a pandemia, com as maiores soluções e alternativas, entregando ao nosso cliente o melhor serviço, com excelência, no menor custo. Nós atendemos todas as indústrias, mas focando muito na área da saúde, que teve aí uma relevância exponenciada até por conta da Covid nos últimos dois anos, também na área de tecnologia, que sempre foi o nosso foco, no e-commerce, que tem um crescente exponencial ano a ano, e nas pequenas e médias empresas, que depois eu gostaria de estar contando um pouco mais, inclusive, sobre um programa específico voltado para este segmento. Por favor, fique à vontade, pode contar para a gente. Na verdade, nas pequenas e médias empresas, a UPS tem um núcleo que dá toda uma consultoria e uma atenção específica, justamente pelas dificuldades, as barreiras que estas pequenas e médias encontram de poder posicionar os seus produtos em outro país, fora do Brasil, na exportação. A UPS, em 2018, ela implementou um programa específico para mulheres exportadoras. Então, empresas que são geridas por mulheres para ajudá-las a posicionar e exportar mais, capacitando-as, dando acesso ao mercado internacional, e também ajudando-as nessa influência de políticas e regulamentos que se tem entre países. Conectando com compradores, com investidores, com fornecedores, de organizações em apoio empresarial também. Tem bastante detalhe para poder dar esse suporte e este apoio, direcionado para as mulheres exportadoras. Inclusive, o mercado brasileiro na área de exportações vem dando sinais de recuperação e ter a presença de outras empresas globais no nosso país na área logística. Acredito eu que pode ser uma oportunidade, de forma geral, para os pequenos e médios empreendedores também, né, Nadir? Colocamos esse programa justamente porque, na verdade, a representatividade da mulher frente a um negócio que inicia na sua casa ou em pequenos lugares ela tem crescido. A gente sabe que esse número é muito representativo, mas as pequenas e médias também têm esse enfoque e nós damos esse suporte justamente por entender as dificuldades que se tem muitas vezes de pensar que colocar o seu produto em outro país é complexo, então ele já tem uma desistência muito maior inicialmente. A ideia, na verdade, é sim, é complexo, sim, não é simples, mas é possível por programas e por empresas que já existem e com sucesso, né? Nós temos aqui um exemplo, inclusive, de um cliente a Box Brasil, que é uma empresa que exporta produtos para o Japão, justamente utilizando as soluções e as alternativas que a UPS intermediou toda essa conectividade necessária. Então, são brasileiros que vivem no Brasil, a dona é uma mulher, a proprietária, ela vivia no Japão, depois ela mudou para o Brasil e ela entendeu que, vivendo no Japão, tinha-se uma necessidade muito grande de produtos e daquele jeitinho brasileiro, do café brasileiro, de produtos que a gente sente muita falta. Já vivi também fora do Brasil e é muito... A gente sente bastante falta disso, além da família, obviamente. Então, ela enxergou essa oportunidade, abriu esse negócio e hoje ela já tem um crescimento de três vezes no seu negócio, justamente com esse intermédio que ajudamos a colocar o seu produto com uma facilidade maior, mais rápida e menos custosa. Nós tivemos, durante muito tempo, a questão de praticamente um monopólio, quando se falava de transporte de pequenas cargas, etc., que talvez tornasse isso mais complexo. Acredito eu que a vinda de empresas multinacionais, apesar de, como você comentou, a OPS já está há muitos anos, mas talvez de forma mais ativa no nosso país, seja uma excelente solução de alternativas de transporte, logística e, em especial, internacional. Afinal de contas, a América Latina e o Caribe são mercados muito interessantes para exportação, né, Nadia? Eu presido também a Associação Abraec, que é a Associação da Indústria. E, ao longo dos últimos 30 anos, eu vou completar 30 anos de OPS, e, nos últimos cinco anos, presidindo essa associação, nós temos um foco gigantesco e tem se melhorado muito, facilitado muito, justamente toda essa burocracia e todos esses processos na importação e na exportação para qualquer lugar do mundo. No Brasil, avançou bastante, Ricardo, toda essa movimentação e tudo o que tem acontecido de melhorias de processos, de sistemas, da tecnologia que trouxe bastante solução para poder ajudar, não só as transportadoras, porque nós somos um triângulo, né, estamos aqui no meio, facilitando, intermediando toda essa movimentação, quanto também o importador e o exportador que sentia, né, maior complexidade comparado ao momento. Tem muito por se fazer ainda, obviamente sempre teremos algo para fazer, e esta é a ideia. Além de transportar, é puxar, na verdade, tudo que a gente possa contribuir para que a indústria como um todo seja mais célebre para poder ajudar o nosso cliente de ponta a ponta, seja no destino, na origem, onde quer que ele esteja. É, eu acho interessante essa sua colocação, em especial, Nadir, porque além de presidir a UPS, você também preside o LIDE Mulher. E nós sabemos, estatisticamente, que as empresas, em especial de pequeno porte, encontram algumas barreiras, em especial quando lideradas por mulheres. Eu gostaria que você compartilhasse quais são essas barreiras que você identifica, até pela tua trajetória de tantos anos, trabalhando numa multinacional, e à frente da principal cadeira executiva da companhia. Como você percebe que isso se desdobra, em especial no Brasil? Quais são essas barreiras? E como é possível transpor essas barreiras para um momento melhor para empresas, em especial de pequeno e médio porte, lideradas por mulheres? Tenho a grande satisfação de liderar o LIDE Mulher. Eu acho que vai completar agora três anos. E foi uma extensão, na verdade, de um programa que eu já tenho vivido, implementei no Brasil, trouxe para o Brasil, um programa da UPS, que era o WLD, o IMA Leadership Program, que era justamente desenvolver e entender do porquê a porcentagem das mulheres saía muito mais rápido do que os homens dentro da UPS. A UPS tem 543 mil funcionários no mundo. Então, é uma quantidade muito grande. O fato de você... A dificuldade que a mulher tinha de se interagir internamente já, interdepartamental, interregional, já era muito grande. Fez-se um estudo, uma análise, uma pesquisa, e identificamos de que elas saíam porque elas buscavam maior flexibilidade, maior oportunidade, exposição para poder demonstrar todas as habilidades que elas têm de se fazer como multitarefas. Foi em 2006 que a UPS implementou esse programa dentro da UPS. E o Lead Mulher nasceu em 2006, por coincidência, aqui no Brasil. Apesar de, em 2007, eu entrar no Grupo Lead, que é um programa de líderes empresariais no Brasil quando eu assumi a presidência. Depois dos anos que se implementou, já se entende de que o turnover da UPS reduziu grandemente, está assim, muito pequeno, porque construímos e entendemos exatamente o que deveríamos fazer para poder fazê-las parte do negócio, interagir e também utilizá-las com a grande habilidade que as mulheres têm junto à sua comunidade. A mulher tem característica de, além de cuidar da casa, dos filhos, ou presidir um negócio, ela também tem toda essa sensibilidade de poder ajudar a sua comunidade. A UPS deu essa oportunidade e gerou uma flexibilidade para isso. E o Lead Mulher é um braço de várias outras frentes que o Lead tem, que tem sobre a educação, o esporte, o meio ambiente. A gente tem grandes nomes ali representando justamente para poder acelerar e intermediar, cada vez mais trazendo todo esse poder privado para as necessidades que o Brasil tem para a gente poder chegar nesse ponto de equilíbrio mais rápido. Esta é a ideia. O Lead Mulher não diferentemente disso, apesar de estarmos com a bandeira de, obviamente, saber que o Brasil necessita de muita coisa quanto à educação, quanto ao meio ambiente, quanto à economia, quanto todos os pontos que todo mundo já sabe, também existe este gap muito grande. A gente não é, diferentemente de muitos países, do gap das oportunidades da representatividade da mulher em conselho, da mulher em posições executivas ou mulher em posições de gerenciamento nas empresas. Então, foi criado para colaborar com a aceleração do desenvolvimento dessas mulheres em altos cargos e liderança diante das exigências das empresas e da sociedade com uma visão local e global por meio de seminários, de mentorings que aproximam essas executivas estimulando o network e a troca de informação e de experiência. Você está há 30 anos na empresa, deve ter acompanhado essa transformação das mulheres acessarem os cargos C-Level. Como isso aconteceu na empresa, Nadir? E que história ou que exemplo você pode trazer para nós para compartilhar com as outras empresas também atuem? Nós temos visto que elas, cada vez mais, todas as companhias falam mais desses temas, seja de diversidade de gênero ou racial ou de outras ordens, mas em específico as mulheres, como você acompanhou essa transformação da companhia de ter o acesso aos cargos desse level e ter as lideranças femininas comprovadamente deu certo. Afinal de contas, a UPS só vem crescendo, não é mesmo? A UPS sempre tratou o funcionário como o funcionário, independente de ser mulher, se for homem, de raça, de cor, de gênero, de religião, não importa. Isso eu acredito que facilitou bastante de que nós tenhamos mais motivação para poder buscar posições, porque não havia, de fato, nenhum tipo de impedimento ou de medo ou de te medir diferente. Os salários aqui são pagos pela função e não se você é uma mulher ou um homem. É por grade. Então, independente de quem quer que seja, ela, na verdade, acontece por conta dos resultados que você traz. Por meritocracia, que é muito importante também. E eu vejo isto e sou prova disto, como eu disse a você, eu entrei como assistente de atendimento ao cliente na UPS e fui galgando posições e crescendo independente de ser mulher. Inclusive, quando eu fui promovida, Ricardo, para presidente no Brasil, a UPS fez uma pesquisa para entender como seria uma mulher assumindo essa posição no Brasil, mas pela cultura local e não por ela especificamente. Foi interessante isto. Até demonstrando respeito ou demonstrando como seria isto. E foi na época que eu saí na capa da revista Exame, do RH à presidência. Ou seja, o fator não foi ser a mulher, mas foi vindo do RH para a presidência. Então, era uma questão mais do departamento ou da carreira que eu vinha, porque eu sou advogada, que era do jurídico e do Recursos Humanos. E como bem colocou, somos 50% de mulheres de presidentes na América Latina. E agora, em junho do ano passado, pela primeira vez na história, nós temos uma CEO mulher. A Carol Tomé assumiu como CEO. É maravilhoso. Tem uma energia essa mulher. Ela trouxe, na verdade, já tinha todo esse fator de fomentar toda a diversidade. E agora, mais do que nunca, porque as mulheres se sentem fortalecidas, se sentem representadas de uma forma diferente. Toda vez que eu escuto a Carol Tomé fazer um tipo de pronunciamento, porque ela faz um vídeo, é impressionante a energia e o fator liderança que ela tem frente a essa responsabilidade. Então, este é um momento único, na verdade. Eu falo com bastante satisfação e bastante orgulho, porque, além de tudo, temos uma mulher frente a uma empresa gigantesca que tem toda essa capilaridade, presença global e majoritariamente, historicamente, lideradas por homem. As dificuldades que eu vejo muito, às vezes, que as empresas enxergam, é de pôr na prática programas que possam, de fato, fomentar e dar a capacidade, dar a possibilidade de que essa mulher possa, além de assumir posições executivas, corporativas dentro das empresas, ao mesmo tempo que elas façam também outras atividades. Então, está comprovado de que a diversidade, ela enriquece as ideias e traz resultados, inclusive para números de rentabilidade e de negócio para todas as empresas. Já está mais do que dito de que empresas que têm mulheres em conselho, mulheres em posições ou qualquer tipo de diversidade, já está comprovado o quanto enriquece e o quanto tem crescido e trazido números exponenciais melhores para os seus negócios. Então, eu convido a todos esse desafio de que, sim, engaje e abraça essa ideia porque dá resultado. Sem sombra de dúvidas, está comprovado. Afinal de contas, né, Nadir, diversidade é um tema que tem que ser muito debatido, mas nós nem deveríamos debater porque o normal é ser diverso. Eu fico muito contente em saber que uma empresa como a UPS conseguiu desdobrar a diversidade em equidade, que eu entendo que é o que é realmente importante. Nadir, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. tem uma pergunta que eu faço a todos e eu gostaria de fazer a você. Para Nadir Moreno, a presidente da UPS no Brasil, qual o Brasil que dá certo? O Brasil, para mim, que dá certo é aquele que fomenta o crescimento econômico pautado na responsabilidade de todos, tanto dos cidadãos quanto das empresas. É um país que promove a educação e a capacitação pensando nas futuras gerações. É muito importante isto, que o Brasil que dá certo também leva a sustentabilidade como uma de suas principais prioridades, porque precisamos garantir um ambiente favorável a essas gerações que estão por vir. Muito obrigado por esse papo. Uma alegria estar aqui com você. Quero reiterar que as portas do Líder SA estarão sempre abertas a você, ao PS, à Líder Mulher. É uma alegria ter uma liderança feminina tão importante quanto por você no nosso programa. Eu que agradeço, novamente, foi um prazer falar com vocês e desejo sucesso a todos. Eu quero agradecer todas e todos vocês que estiveram conosco em mais um Líder SA. Conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá! Líder SA. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.